A era Tite no timão chegou ao fim. A diretoria anunciou que não vai renovar o contrato do técnico para a próxima temporada. Em três anos de Parque São Jorge, o Tite conquistou nada mais nada menos que cinco títulos e se tornou o técnico mais vitorioso da história do clube, Glenda. Pois é, uma história muito bonita, né? Tite ainda vai comandar o Corinthians nas quatro partidas que faltam no Brasileirão. Hoje, contra o Vasco, ele fará o penúltimo jogo dele no Pacaembu, estádio que o consagrou. E mesmo antes de partir, já tem muita gente no clube sentindo a falta do técnico Tite. Três anos e muitas alegrias depois, chegou a hora de começar a ensaiar suas despedidas. O que você estava falando para ele? Que nós todos estamos tristes com a saída dele daqui do CT. Eu acho que ele deveria ficar. O que pouco torcedor sabe é que uma das chaves do Corinthians tão vitorioso do Tite é que todos se sentem valorizados. Todos. Antes dos jogos, ele chama todo mundo para uma reunião. Diretores, jogadores, porteiros, pessoal do campo, da limpeza. Por que você fica tão emocionada assim? Porque ele trata a gente sempre bem. Assim, o respeito, o carinho que ele tem por a gente, ser da limpeza. Eu sou uma pessoa como o Tite, nunca mais entra no Corinthians. Em três anos ganhou cinco o Tite, né? Tite é o maior vencedor da história do Corinthians. Se eu for buscar um outro igual, não tem, só tem o Tite. Ele é o segundo treinador que mais dirigiu o Corinthians. 268 jogos. Só perde para o Oswaldo Brandão, que foi técnico cinco vezes do timão e somou 441 partidas. Mas ganha no número de títulos. Brandão conquistou dois paulistas e dois Rio-São Paulo. Tite supera em quantidade e qualidade. Nesses últimos três anos ganhou o brasileiro, a primeira Libertadores do Corinthians, o Mundial e ainda o paulista e a Recopa. E mesmo assim o presidente decidiu que não dava mais para ele. Às vezes você precisa dar um tempo para, tá certo? Essa lutar. Algumas coisas aconteceram que não ficaram públicas, coisas internas do grupo. Um desgaste com os jogadores. Alguns jogadores saíram nesse ano, nessa trajetória, última trajetória do Tite, que deve ter desagradado pelo comportamento. Também deve ter desagradado o grupo também. Então eu acho que houve um desgaste muito forte ali entre comissão técnica e jogadores. E talvez a diretoria também. Polêmico, mas longe de ser inédito no futebol brasileiro. Em 2009, o São Paulo demitiu o Muricy depois de uma eliminação na Libertadores. Nos três anos anteriores, ele tinha sido tricampeão brasileiro. No futebol existe esse negócio, né? De que tem que se reformular tudo e aí começa com o treinador, né? É uma coisa nossa, mas que a gente não está de acordo, porque ele está lá três anos só conquistando. O Corinthians não confirma o que todo mundo diz, que Mano Menezes deve voltar ao clube. 99,9% de certeza que esse 0,1% é só por questões de detalhes, de assinatura de contrato, uma outra coisinha. Qual é a mudança que o Corinthians tem que ter sem perder justamente essa disciplina? Eu acho que é soltar um pouquinho mais o time. O Corinthians é econômico no que diz respeito ao ataque, é econômico no que diz respeito ao número de gols realizados. Talvez o Mano soltando um pouquinho mais esse time, o Corinthians volte a encantar como encantou ano passado. Antes da chegada do novo treinador, Tite acredita que dá para surpreender o torcedor mais uma vez. O aspecto emocional desse grupo, ele é muito forte. E em nenhum momento, essa equipe que ela enfrentou um Chelsea da vida com todas as dimensões e foi para dentro e foi campeã, eu vou duvidar da capacidade dela de classificar para o Mar Libertadores ou de vencer o jogo. Porque eles já comprovaram, não através de fala, mas de comportamento que pode chegar. Ele tem o dom da palavra e ele sabe mobilizar as pessoas em volta dele. Mas antes de ser Tite, ele é o Adenor. Só faltam quatro jogos para retribuir os agradecimentos e as gentilezas para que chegue ao fim a era Tite, a mais vitoriosa da história do Corinthians. E hoje o Tite é campeão brasileiro, é campeã da Libertadores de 2000.